O fato dele ser famoso, as meninas todas gostarem dele, isso atrapalha. Ciúmes é normal quando você é uma pessoa, mas tem que entender que é o trabalho dele. Na verdade, são elas que fazem ele ser famoso e ter a profissão dele, então tem que entender. Você encontra com ele e faz aquela declaração. Vamos lá. Dostinho, você é meu chuchuzinho, meu bichu, meu docinho de coco. Tá me deixando louca. E pra ela, pra ela agora a resposta? Obrigado, chuchu. Beijo, beijo, beijo. Música de beijo, música de beijo. Aí, ô! Ele é sempre assim, é? É.